O homem preso estava escondido em uma empresa de reciclagem cercada por mata em Aparecida de Goiânia. Ele é o suspeito de espancar a diarista Denise Alves Fernandes, de 54 anos. Ela acabou morrendo de traumatismo crâniano depois de ficar uma semana internada. Um crime extremamente grave, uma violência primitiva, desnecessária, contra uma vítima vulnerável. Uma mulher de 54 anos, humilde, que estava realizando um serviço de faxina. Esse indivíduo, como de costume, estava agredindo a sua esposa e ela resolveu intervir com uma pessoa de bem para cessar essas agressões. Resolveu então desferir socos e chutes, lançou a cabeça dessa vítima contra a parede e após a vítima foi socorrida por conhecidos. E essa não foi a primeira agressão que ele cometeu contra mulheres. Segundo a polícia, ele já agrediu a cunhada, a irmã e a própria mãe. Uma explosão de ira, de ódio, de raiva, de despreza à figura feminina, como ele já tem histórico. Então ele vem acumulando uma agressividade, uma intolerância à figura feminina, resultando agora, infelizmente, nesse homicídio. Situações assim, na maioria das vezes, evoluem para feminicídio. Só no primeiro semestre do ano passado, cerca de 650 mulheres no Brasil foram assassinadas. O número é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e revela um aumento de 2% comparado ao mesmo período de 2019. E olha que a pandemia dificultou as denúncias de violência doméstica, porque as vítimas ficaram mais em contato com os agressores. Em Goiás, foi realizada a Operação Marias 2, para cumprir mandados de prisão de crimes contra a mulher. 197 homens foram presos. Houve uma mobilização muito grande, diversos tipos de agressores, de fato, foram presos. E a nossa preocupação é sempre ressaltar e sempre dar uma resposta à sociedade. A gente sabe que nós temos acompanhado vários casos que tomaram uma repercussão, vários casos em que mulheres foram agredidas. Infelizmente, no final do ano, nós tivemos alguns casos de feminicídios que chamaram a atenção. E a Polícia Civil entendeu que precisava dar uma resposta à altura desse tipo de situação, até porque é a própria sociedade que tem demandado isso. Então, a gente atendendo a essa demanda social, nós verificamos e compreendemos que a gente precisava, de fato, deflagrar uma operação dessa magnitude.